Fala galera aqui é o Patrick e eu falo aqui sobre casas inteligentes e me segue lá nas redes sociais que eu tô postando coisas novas todos os dias sobre esse assunto hoje eu vou falar pra vocês sobre um sensor de vazamento de água esse aqui é o da Samsung e funciona no hub Samsung SmartFings ele utiliza Zigbee e como todos os sensores aí multifunção da Samsung esse aqui além de vazamento de água também é sensor de temperatura mas isso aqui é interessante porque às vezes você tem uma caixa d'água lá na sua laje que você não vai ter acesso sempre e por exemplo a sua bomba estraga ou por algum outro motivo a caixa d'água transborda aí por isso aqui você consegue fazer ali o monitoramento dessa caixa d'água e saber se ela tá vazando ou não e às vezes até desligar a bomba alguma coisa ou o que seja a partir de um sensor de vazamento um outro caso você pode colocar ali debaixo da sua torneira às vezes no armário da cozinha ou no armário no tanque você pode colocar ali na sua máquina de lavar por exemplo no chão caso aquela mangueira de saída ali de água tiver algum vazamento ou por exemplo transbordar você pode desligar automaticamente a máquina de lavar uma outra utilidade interessante é às vezes você colocar numa área externa se você tiver um telhado retrátil ou alguma outra coisa aí que seja às vezes automática você pode colocar aí se por exemplo se choveu o sensor de vazamento vai detectar que tá molhando e aí ele fecha o telhado retrátil ou ele fecha um todo ou alguma coisa dessa forma esse sensor ele é bem pequenininho já pode ver aqui pelo tamanho da caixa essa caixa ela é bem padrão aí de todos os sensores aí de terceira geração do samsung smart fingers abrindo aqui tem um guia rápido e aqui tem o sensor pode ver que tem um símbolo aí tipo uma gotinha d'água ele tem dois contatos na parte de cima e vocês podem ver que tem essa parte aqui de cima mais aprofundada seria até pra que caso a água caia aqui ela já vai escorrer pra dentro e já fazer contato aqui com os sensores e na parte de baixo também tem dois sensores que caso você coloque às vezes em cima de alguma superfície e se a água vier por baixo também vai detectar o vazamento de água aqui embaixo ele utiliza bateria do tipo cr2 de 3 volts eu gostei muito do acabamento eu fiz vídeo de um outro sensor de vazamento da tuya esse aqui no caso é wi-fi e esse aqui agora é zigbee então vocês podem ter uma comparação aí de tamanho entre os dois diferente desse aqui que tem um fio a mais aí pra você fazer um alongamento esse aqui não tem nada é só isso aqui mesmo pra fazer a adição dele no aplicativo de SmartFinks é muito simples pra ele entrar em modo de pareamento ele tem um botão na parte inferior que conforme você segura por mais ou menos 5 segundos ele começa a piscar o LED e aí é só você ir lá no aplicativo e fazer a adição aqui no aplicativo de SmartFinks você pode ver o sensor de vazamento ele tá mostrando o status como seco e se você entra nele você vê de novo o status seco a temperatura ambiente o nível de bateria interna e o histórico aqui de atividades com esse sensor a gente pode fazer várias situações aí pra poder alertar a gente caso tenha um vazamento primeiro seria uma automação e aí você vem aqui, cria uma nova automação e coloca SE e aí você vem em status do aparelho, seleciona o sensor de vazamento de água e ele tem três opções, você pode monitorar o estado se ele tá seco ou molhado a temperatura ambiente, às vezes por exemplo você quer ligar um ar-condicionado naquele local baseado na temperatura desse sensor ou monitorar o nível de bateria dele isso é bom pra você sempre ter ideia aí do nível de bateria e saber a hora certa de trocar no meu caso eu vou fazer o sensor de água vou colocar ele como se ele tivesse molhado e vou salvar o próximo passo eu venho aqui e escolho um outro aparelho por exemplo, toda vez que o sensor molhar eu vou controlar, por exemplo, a luminária e vou colocar ela como vermelho pronto, e a gente sabe que toda vez que molhar essa luminária fica em vermelho e aí eu vou habilitar um desligamento automático 10 segundos e mando salvar a automação concluir o nome da automação e ok então toda vez que eu molhar o sensor ela vai mudar aquela luz ali pro vermelho notificando que teve um vazamento então eu vou colocar uma água aqui e vou molhar o sensor pronto, a luz ficou em vermelho vocês vão ver que dá 10 segundos e a luz vai apagar pronto agora um caso mais interessante que tem aqui dentro do Samsung SmartFings seria esse SmartFings Home Monitor vocês podem ver aí na tela principal lá em cima aqui ele está constando sem monitoramento isso aqui seria como se fosse uma central de alarme do próprio SmartFings então eu posso vir aqui e aqui vocês podem ver que tem segurança, fumaça e vazamento e aí eu venho aqui em configurações e seleciono aqui vazamentos então eu posso aqui configuração de sensor de vazamento eu marco aqui aí ele me pergunta quais os sensores de vazamento que eu vou utilizar pra esse monitoramento então eu vou colocar aqui todos os sensores se eu não quisesse todos eu poderia desmarcar e selecionar quais os que eu quero então eu vou deixar todos mesmo eu vou em avançar e aqui ele tem uma coisa interessante que seria qual a resposta que ele vai me dar quando detectar um vazamento então eu marco aqui e aí eu tenho notificação push que seria eu receber uma notificação no celular a respeito desse vazamento eu tenho a opção aqui pra fechar válvulas caso eu tenha e aqui seria desligar aparelhos eu posso colocar eu vou dar um exemplo da luminária e vou dar um exemplo também da máquina de lavar se eu tivesse alguma sirene eu poderia colocar eu posso mandar gravar algum vídeo caso eu tenha uma câmera de segurança acender alguma luz específica e aqui tem reproduzir notificação de áudio então eu posso selecionar uma caixa de som que eu tenho qual o som que vai sair da notificação de um sino, um cachorro latino um alarme de incêndio eu vou colocar um sino e vou concluir então vocês podem ver aí que está mostrando vazamento todos os sensores estão conectados vou voltar de novo na tela principal e ele vai mostrar que o monitoramento está ativo então eu vou molhar de novo o sensor pra gente ver o que acontece a luz já apagou e aqui vocês podem ver que ele está mostrando umidade detectada já deu um alerta eu recebi uma notificação aqui que tem umidade detectada então esse Smart Home Monitor é uma parte bem interessante do Samsung SmartFingers que seria como se fosse uma central de alarme integrada ao sistema deles eu posso aqui ignorar agora a detecção de vazamento então pessoal quando a gente pensa em sensor de vazamento o que que vem logo na cabeça ah, pra que que eu vou comprar esse tipo de coisa se é uma situação aí que quase não acontece só que aí é que você tem que pensar diferente isso aqui é pra prevenção porque você não pode ficar esperando que aconteça pra você ter aquela dor de cabeça e aí tentar resolver então isso aqui simplesmente é pra sua prevenção por exemplo se eu tivesse aqui na época que eu tinha uma máquina de lavar antiga ela vivia às vezes transbordando porque às vezes o tanque enchia demais e aí transbordava água ou então o sensor dela de limite ali de enchimento também fazia ela transbordar então e se eu tivesse um negócio desse aqui na época seria uma mão na roda então é isso pessoal se gostou não esquece dá o seu like se é a primeira vez que tá por aqui já se inscreve e ativa as notificações pra não perder nada aí sobre smart home abraço galera até mais e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau